Boa noite a todos, boa noite mesa, boa noite presidente, boa noite os presentes do plenário. Como sempre a gente começa a nossa indicação, a nossa tribuna de hoje como indicação, né? E a gente trouxe hoje para vocês o aplicativo Prefeitura na Palma na Mão. Eu começo falando que a vereadora Tainara já me falou uma vez que se eu fosse prefeito aqui de Araraquara, a nossa cidade seria a cidade do futuro, né? Decorrente das coisas que eu trago aqui como indicação ao prefeito. Mas são coisas que, embora pareçam do futuro, são coisas que a gente já vê em várias cidades do Brasil. Então essa é uma outra ideia hoje que a gente traz para a Prefeitura. Como exemplo da nossa indicação de hoje, foi lançado no dia 17 de abril na cidade de Jundiaí, São Paulo, um aplicativo que reúne mais de 70 serviços públicos para a população, que agora pode fazer solicitações e agendamentos direto de celular, smartphone ou tablet. A finalidade é melhorar a oferta dos serviços públicos no sentido de reduzir a burocracia. Segundo o Manual das Diretrizes de Gestão de Políticas Públicas, baseado na NGP, Nova Gestão Pública. Um dos diferenciais seria termos todos os serviços organizados por plataformas, facilitando a vida do usuário, além de acelerar o atendimento das demandas, uma vez que os pedidos do cidadão são encaminhados diretamente para a unidade responsável. O aplicativo permite que o usuário fotografe a área onde o serviço é demandado, um tapa-buraco ou um corte de mato, por exemplo, e identifique o endereço por meio do GPS. Caso haja alguma divergência, permite que o próprio solicitante faça a correção. Seria possível também verificar a agenda cultural da cidade, agenda de consultas médicas, solicitar reparos, corte de matos, poda de árvores, tapa-buracos, entre outros, retirar segunda via de documentos, certidões negativas de débitos, acessar a imprensa oficial, acesso às vagas do PAT, posto de atendimento do trabalhador, consulta da biblioteca municipal, entre vários outros serviços. As notícias sobre a cidade poderiam ser atualizadas automaticamente, na medida em que elas são publicadas no site da Prefeitura, e também, possivelmente, uma parceria com a Câmara no site da Câmara. O usuário do aplicativo teria uma área específica, com histórico de suas contribuições, e poderia verificar como está o andamento de seus pedidos. Esse já é um aplicativo lançado esse mês, lá em Jundiaí, São Paulo, que já tem todos esses 70 serviços, possibilitando aí o usuário a ter uma melhor vida junto com a cidade. Próxima foto, nosso agradecimento especial ao jornal Folha da Cidade, do dia 21 de abril, por trazer a gente aí na capa do jornal, que foi a capa e a notícia com a nossa indicação da semana passada sobre a proposta de consultas médicas por telefone, agendamento nas UPAs e nas UBSs. Muito obrigado ao jornal Folha da Cidade. A próxima não tem foto, vou só falar um negócio aqui que eu já escrevi, a resposta ao requerimento sobre os semáforos que a gente trouxe aqui na sessão da Câmara, e foi encaminhado ao Executivo no dia 24 de março. Devido ao grande número de pedidos para a instalação de semáforos em pontos da cidade, nós resolvemos encaminhar requerimento, solicitando informações da destinação dos equipamentos que foram retirados para a colocação dos digitais. De acordo com a Coordenadoria de Mobilidade Urbana, que nos respondeu o requerimento, foram retirados aproximadamente 140 grupos focais, 114 colunas e 49 braços projetados. Esses materiais foram dados como inservíveis. Muitos grupos focais eram de policarbonato e estavam deteriorados e quebradiços. Acredito que, feitos alguns reparos nesses grupos focais, sairia mais barato para a cidade do que comprar novos equipamentos, vendo que nos bairros não há necessidade de serem instalados semáforos digitais, só nós poderíamos usar esses semáforos para formar outros em bairros mais afastados da cidade. Por onde andamos e o que fizemos? A primeira aí são seis fotos, visita ao CDFACE, dia 17 de abril. Com dificuldades para equilibrar receitas, despesas e garantir a oferta de atendimento gratuito para a população em consultas e preparação para procedimentos cirúrgicos, o Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Bucofaciais, CDFACE, recebeu nossa visita no dia 17. Fomos excepcionados pela dentista Karen Cristina e pelo presidente, o doutor Roberto Della Coleta, que explicou que o espaço é mantido através do trabalho voluntário de cerca de 10 profissionais, bem como por meio de recursos oriundos do SUS, além do convênio com a Uniara para oferta do curso de especialização na área de ortodontia. Atualmente possui uma lista de espera para a realização de 268 procedimentos. A falta de recursos e a liberação do SUS são principais entraves. É exatamente nesse sentido que nós, parlamentares, podemos atuar, auxiliando na captação de recursos federais com emendas parlamentares, que o nosso amigo José Carlos Madalena sempre gosta de falar. O projeto é muito bom, porém precisa de todo tipo de apoio, desde o financeiro até mesmo o profissional, onde as pessoas também podem contribuir oferecendo serviços que já existiram lá, como por exemplo psicológico, fonoaudiólogo, entre outros. Além dos recursos do SUS, a entidade recebe verbas através da dedução do imposto de renda. Para reforçar o caixa da instituição, são realizados também eventos sociais, como o jantar, que será realizado nesta quinta-feira no Clube Araraquarense. Informações sobre o jantar ou sobre o CDFACE, telefone 3332-0138 ou no próprio CDFACE, na rua Leonilda Santarelli Braga 118, no Jardim São Jorge. Próximas quatro fotos é da nossa visita à UPA, que eu fiz com o vereador Roger, lá do Vale Verde, dia 19 de abril. Com a estrutura impecável e a equipe praticamente fechada, a unidade de pronto atendimento Nefalia de Oliveira Lauar, conhecida como UPA do Vale Verde, atende cerca de 170 moradores por dia da região do Selmidei, segundo os trabalhadores do local. Tudo está em perfeito funcionamento, o que destoa é a segurança. Junto ao vereador Roger Mendes, visitamos a unidade, acompanhados pela coordenadora executiva de urgência e emergência, Fernanda Rodrigues, e do gestor Jorge Luiz Fornelles. A UPA abrange uma área com cerca de 42 mil moradores, sendo praticamente 80% desse número composto por crianças. A maior necessidade é a segurança, pois são poucos guardas municipais que fazem rondas nas três UPAs da cidade. Acreditamos que o ideal seria ter guardas em tempo integral nas unidades. Durante algum tempo, as UPAs contavam com essa estrutura e com controladores de fluxo. O ideal seria a retomada desses profissionais. Em um cenário onde a saúde é fortemente atacada, foi importante constatar que existe um trabalho sério e de qualidade sendo desenvolvido. Toda a estrutura da UPA me agradou muito. Vendo o acolhimento do povo com relação aos serviços oferecidos, eu me senti contemplado e bastante otimista quanto ao futuro da saúde de nossa cidade, que deve receber melhorias e incentivos do atual governo. Nós já levamos ao Executivo essa solicitação. Próximo às três fotos é do concerto da Petrobras. Mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Com a EPTV, realizado no dia 20 de abril. O calendário de comemorações dos 200 anos de Araraquara se engrandeceu no dia 20 com a apresentação do concerto Petrobras EPTV no CEAR. Os músicos demonstraram um enorme entrosamento artístico e pessoal e já vêm realizando o concerto juntos ao longo de 14 anos. Participaram também os vereadores Paulo Landim, Lucas Greco e Roger Mendes. A nossa frase para reflexão, a última foto, só para a gente encerrar, é de São João Paulo II. O tempo deu uma coisa total. Até eu me atrapalhei aqui agora se eu tinha ou não um tempo, mas tudo bem. A frase para reflexão de São João Paulo II é a seguinte. A paz exige quatro condições essenciais. Verdade, justiça, amor e liberdade. São João Paulo II, muito obrigado. Boa noite, que Deus nos abençoe. Boa noite, que Deus nos abençoe.